E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, canal Velho Chique, cidade de São Francisco, Minas Gerais Nós estamos aqui pessoal nas cidades Pintopes Aí a gente vai estar mostrando pra vocês o início da construção do asfalto na MG402 Que é aqui de Pintopes a sentido Urucuia O pessoal estava mexendo só lá em Urucuia, agora eles tinham começado a mexer aqui na cidade de Pintopes Só tem que a KPE com essas enrolades aí, eles perderam a citação A gente vai estar mostrando pra vocês aqui pro início É quando eles começaram a fazer aqui o asfalto Aí até outra empresa pegar a citação aí Pra eles dar continuidade pra vocês verem aí É 26, provavelmente é estaca 26, né? Não sei direito Aí tem mais 10 aí, ó Deixa eu chegar ali na outra pra ver se vai ser É 27, né? Ou 25, não sei Vamos estar vendo aqui, vocês podem ver que está de fora a fora aí, ó Ó pra vocês verem, tem mais estaca lá na frente Vai dando sequência aí, ó Aqui é o início, a saída aqui pra cidade de Pintopes É isso mesmo aqui, ó É 27 C-039 Essa sigla aí embaixo eu não vou saber o que que é, hein? Aí ó pra vocês verem É, vem a moto ali Olha essa outra sinalização aqui, ó Pra vocês verem, tem a seta pra baixo, hein? Aí tá em sentido Urucuia E ali, pessoal, ó Vocês podem ver lá mais à frente Tem um asfalto lá, ó Que é a saída, né? Da cidade aí de Pintopes Aí o começo do asfalto ia ser aqui Eu tava até gostando, né? Que ia ter o pessoal mexendo desse lado de cá E do lado de lá, né? De Urucuia vindo pra cá Aí teve esse trem da KPE, né? Essas enrolas deles E eles perderam essa licitação aí, né? Agora é esperar outra empresa pegar Ganhar a licitação, né? Pra tá dando continuidade aí No asfalto Tomara que dê tudo certo, né? Porque esse trem aqui Essa MG402 aqui Ela liga a gente Na capital, né? Do país, Brasília Aí então A gente fica nessa pendência aí Tem hora que a gente Tem que fazer uma viagem dessa aí Até mesmo o pessoal de Brasília, né? Pra vir pra cá Tem muita gente que desanima Devido a essa estrada de chão aí Que não é muito boa não, viu? Aí então A gente vai tá aguardando aí Pra ver Quando a outra empresa ganhar a licitação Quando for ter Essa licitação A gente vai tá buscando saber Quem ganhou Pra tá trazendo pra vocês aí Viu, pessoal? Tomara que seja logo Tem gente que colocou um prazo aí De uns quatro meses Mais ou menos Cinco meses Pra ter outra licitação aí Mas vamos ver, né? É isso aí, pessoal Depois a gente traz mais vídeo Pra vocês aí Que a gente se dá de Pintopes Depois a gente Passar ali no Rio Acara E pode ser que a gente Mostra pra vocês lá Se pegou mais uma aguinha nele Então é isso aí Um abraço Falou Tchau, tchau 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 Tchau